O Cantinho da Criança apresenta A Bíblia para Crianças A Fuga para o Egito Depois que os reis partiram, José sonhou novamente com o anjo que lhe disse José, José, levante, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito Pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo Durante a noite, José fugiu com sua família Enquanto isso, Herodes descobriu que foi enganado pelos magos e ficou com muita raiva Ele não queria perder sua coroa de rei, nem mesmo para o Filho de Deus E mandou matar todos os meninos de até dois anos de idade Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor falou a José em sonho Que ele, Maria e o menino poderiam voltar para a terra de Israel Eles voltaram e, orientados pelo anjo de Deus, foram viver em Nazaré, longe do filho de Herodes O menino ia crescendo e ficando forte, cheio de sabedoria E a graça de Deus repousava nele E a graça de Deus Obrigado.